Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A infância é a fase mais importante para a formação humana, por isso as experiências adquiridas nesse período são determinantes para o desenvolvimento mental, emocional e social ao longo da vida. Crianças e adolescentes que sofrem violências têm consequências sérias na fase adulta. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, entre as denúncias de violações contra esse público, cerca de 20% estão legadas à violência sexual. Para incentivar ações de enfrentamento a esses casos, o governo federal lançou neste mês a campanha nacional Maio Laranja. Para explicar no que consiste essa campanha, alertar sobre crimes praticados contra crianças e adolescentes e como todos nós podemos ajudar a coibir a violência e também para falar a respeito das políticas públicas de proteção aos jovens, nós recebemos o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente Maurício Cunha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário, mais uma vez conosco aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo, uma alegria estar aqui contigo. Mês, então, dedicado a esse tema do combate à violência e à exploração de crianças e adolescentes, violência essa sexual. E o Maio Laranja com inúmeras entregas. Queria começar aqui o nosso programa, a nossa entrevista, falando um pouquinho dessas entregas. Uma delas, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que traz novas tipificações de violências. Não é isso, secretário? Exatamente. Você abordou muito bem. Durante o mês de maio, nós tratamos desse tema tão importante que é a violência contra crianças e adolescentes. Infelizmente, crianças e adolescentes constituem um público vulnerável que mais sofre violações de direitos no nosso país. Nós sabemos isso pelos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o DISC-100, que fica lá no nosso Ministério de Direitos Humanos. E é por isso que o mês de maio é tão importante. A gente tira o tema da invisibilidade, a gente conscientiza a sociedade, a gente divulga materiais informativos. E um dos grandes avanços desse ano de 2022 é o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência. Apesar da criança ser tão vítima das violências aqui no nosso país, o Brasil ainda não tinha um plano estruturado, sistematizado, com objetivos, com metas claras, que fizesse esse enfrentamento. Nós tínhamos um plano antigo de enfrentamento à violência sexual. Mas pela própria legislação, nós temos pelo menos cinco tipos de violências tipificadas. A violência sexual, a gente pode desmembrar no abuso sexual e na exploração sexual comercial, que é até importante que o público compreenda que são dois tipos de violência muito diferentes, da mesma natureza, de natureza sexual, mas elas são muito distintas, né? O abuso, ele geralmente é intrafamiliar, ele ocorre no ambiente doméstico e a exploração sexual, ela tem fins comerciais. Além dessas violências, a gente tem a violência física, a violência psicológica e a violência institucional, que é a violência de Estado, inclusive, né? E nós não tínhamos um plano que abarcasse todas essas violências. E agora nós temos, né? Com o Plano Nacional, que faz parte do Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente, lançado agora no dia de 18 de maio pelo Presidente da República. E são 109 milhões de reais em investimentos no plano, é isso? São aproximadamente 109 milhões de reais, mas o plano também contempla ações de outros ministérios, né? O que outros ministérios já fazem e o que a sociedade civil também já faz. Então, na verdade, é muito mais do que isso. Isso aí é diretamente... Mas é um volume de recurso considerável, né? Exatamente. Quando você considera tudo que já é feito, que pode ser feito também pela sociedade civil e que outros ministérios já fazem, que vêm contribuir com o enfrentamento da violência, na verdade, acaba dando um número muito maior, mas a gente quer mais ainda. A gente está trabalhando para trazer a criança para o centro da agenda pública, cumprindo, na verdade, o que a Constituição já diz, né? Criança como prioridade absoluta. Agora, o plano veio associado a outras entregas. Uma delas é o Observatório Nacional de Crianças e Adolescentes. Qual que é a ideia do observatório, secretário? O Observatório, ele vem suprir um gap de política pública que é a respeito da violência sexual online, a violência na internet. A gente percebe que o fenômeno da violência, ele vai assumindo novos contornos, né? Na sociedade e a gente não pode perder tempo em fazer o enfrentamento. Então, hoje, uma preocupação grande que nós temos é a violência que acontece no ambiente virtual, com a venda de imagens de abuso, de violência sexual contra crianças. Inclusive, isso hoje, infelizmente, é um mercado. As pessoas vendem essas imagens, compram essas imagens. E o Observatório é uma parceria com a Universidade Federal do Paraná. É uma grande plataforma de estudos, pesquisas, melhores práticas, propostas de políticas públicas, orientação às famílias. Ele tem diversos públicos, né? Para fazer o enfrentamento da violência sexual online, a violência na internet, que é algo que a gente também quer chamar a atenção da sociedade e que as famílias estejam atentas a esse mal. Agora, o Observatório é uma plataforma, é um sistema digital? Como é que ele está estruturado ou vai se estruturar? É uma plataforma virtual com acessos diferenciados dependendo do público. Vai ter um componente para o mundo acadêmico, vai ter um componente para os atores do sistema de garantia de direitos, que a gente fala na política da criança, e vai ter também um componente para que as próprias famílias sejam orientadas, com especialistas de diversas áreas. Além disso, o Brasil passou a compor, desde 2019, uma grande aliança mundial com 96 países, com diversas organizações sociais, com grandes empresas de comunicação, a chamada We Protect Global Alliance, que é a aliança global de proteção, para fazer o enfrentamento da violência sexual na internet. Então, o Brasil assume não só, não é só é parte dessa aliança, como tem o papel protagonista dos seis eixos de enfrentamento. Pegando aí legislação, conscientização, incidências sobre as empresas de comunicação, para que a gente possa, de fato, todos juntos vencer esse terrível mal. Essa questão da internet e das crianças, adolescentes, muitas vezes, acessarem materiais pornográficos na internet, é uma questão que também precisa ter o envolvimento dos pais, que estão ali no dia a dia, quer dizer, muitas vezes os pais até têm que ter uma postura mais rígida para evitar que isso ocorra. Como é que é esse trabalho? É complicado, é simples, secretário? É complicado, porque mesmo antes da pandemia, o percentual significativo das pessoas que acessam a internet já eram crianças e adolescentes. Com a pandemia, esse número aumentou. As crianças estão ainda mais antenadas. E a internet tem muitos benefícios, mas também tem se tornado cada vez mais um ambiente, um espaço de violações de direitos de crianças e adolescentes, seja com violência, seja com jogos violentos, o chamado cyberbullying, stalking, e também o abuso e a exploração sexual. Os predadores, as redes de predadores estão atuando fortemente na internet. E aí a responsabilidade é de todos. Como as violações offline, as violações online, nós também precisamos ter o engajamento da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. E aí a família tem um papel muito importante de monitoramento do uso da internet pelos filhos, é importante sempre estar orientando, existem softwares de monitoramento do acesso dos filhos, que os pais podem acessar. Mas o mais importante é conversar com o seu filho, é dialogar, é orientar com quem você está conversando, quem você está acessando. Nunca compartilhar, por exemplo, uma foto comprometedora, um nudes. Existem inúmeros casos em que isso é usado depois como forma de ameaça contra a criança. Redes de pedófilos que atuam. Você só pode dialogar num chat com quem você conhece. Nunca marcar um encontro com uma pessoa que você não conheceu pessoalmente, que não é próximo da família. Alguém que você conheceu na internet, que você não sabe se aquela pessoa tem mesmo aquela identidade. Então, basicamente, o grande princípio norteador é o olhar vigilante e cuidadoso da família. E como Estado, como poder público, estamos tomando também as providências devidas, com polícia federal, de tempos em tempos é desencadeada uma operação nova, isso fica à disposição da sociedade, a sociedade acaba sabendo pela mídia, operações luz na infância, por exemplo, do Ministério da Justiça. Nós temos policiais federais infiltrados em redes. Teve neste mês a Parador 27? A Parador 27 foi muito importante, foi de combate à exploração sexual comercial mesmo, nas ruas, foram apreendidas, foram salvos dessa situação terrível de completo ataque à dignidade humana. Algumas centenas de crianças e adolescentes, isso é uma operação da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça, em parceria com o nosso Ministério. Então, assim, o poder público tem feito a sua parte, mas a tarefa é de todos. E também um vizinho, a comunidade, na dúvida, a gente sempre diz, denuncie, diz que sem, né? É importante utilizar esse espaço também para divulgar os nossos canais de denúncia. Quero lembrar a todos que a denúncia, ela é anônima, a não ser que a pessoa não queira ser anônima, né? Mas ela é anônima. Toda a denúncia no diz que sem, ela é obrigatoriamente conduzida, ela é encaminhada para os atores da rede de proteção local, aonde aconteceu a violação, ou no caso para a Polícia Federal, no caso de uma questão online, um crime online. E importante dizer também que quem faz a denúncia não precisa provar o fato. O diz que sem é um receptáculo de denúncias. Quem vai fazer a apuração é a rede de proteção local. Então, na dúvida, a criança apresentou alguns sinais identificadores, há uma suspeita de que ela está sendo vítima de violência, você pode fazer a sua denúncia. Agora, nesse mês, Maio Laranja, dentre essas inúmeras entregas, houve também esse pacto com os governos estaduais para evitar a reivitimização dessas crianças e adolescentes e implementar nesses estados a escuta especializada. Queria que o senhor falasse um pouco como é que foi a adesão desses estados e o que significa isso para o público que está nos assistindo. Nós estamos trabalhando com os estados em duas frentes, na verdade. Nós estamos com um grande pacto pela redução da violência letal contra crianças e adolescentes. É algo que, desde 2019, a gente já vem conseguindo reduzir. A violência letal contra crianças e adolescentes diminuiu 41% desde 2019, em relação aos anos anteriores. Mas ainda morrem 18 crianças, em média, por dia, de agressões, de violência no nosso país. Não estou falando de acidentes de trânsito nem de acidentes domésticos. Então, é gravíssimo. Os estados estão aderindo, cada estado vai ter o seu plano estadual de enfrentamento da violência letal. Essa é uma frente. A outra frente é esse pacto da escuta protegida que você traz, que é muito importante. Isso aí é parte do enfrentamento a uma das violências que eu mencionei, que é a violência institucional. O que é isso? Hoje, uma criança vítima de violência, veja que cruel, Paulo, né? Ela tem que perambular com a sua família por vários serviços para que ela receba o apoio psicossocial que ela precisa e para que se cumpra a responsabilização do agressor. Alguns estudos mostram que ela vai ter que repetir o que aconteceu com ela de 7 a 10 vezes. Agora, você imagina uma criança revivendo uma violência sexual, por exemplo, diante de diferentes atores, 7, 10 vezes, com a sua família perambulando por esses espaços. É muito mais difícil ela superar isso. É muito mais difícil, é uma forma de revitimizar, é outra violência e pior, né? É uma violência que é imposta pelo Estado. O Pacto da Escuta Protegida é uma grande articulação de seis ministérios, do Governo Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Então, veja aí quantos órgãos envolvidos, direcionando os fluxos para o atendimento correto dessa criança para que essa violência institucional seja minimizada ao máximo. Não haja violência institucional, né? Ela orienta os atores, polícia, conselho tutelar, creias, os equipamentos de assistência social para criar um ambiente de proteção para a criança e para a sua família. E para além disso, nós estamos também normatizando, implementando, disseminando um equipamento público, semelhante ao que a política da mulher já tem, que é a Casa da Mulher Brasileira, nós estamos criando a Casa da Criança e do Adolescente Brasileiro. Bem interessante, que é o equipamento que vai congregar todos os órgãos de atendimento a criança vítima de violência. A lógica é, não é a criança que tem que perambular na lógica dos serviços. São os serviços que têm que se organizar no melhor interesse da criança. Os serviços precisam se organizar em torno da criança. O centro integrado vai ser esse espaço que vai congregar os serviços de atendimento. Isso já está normatizado em portaria, a gente já começou a implementar em alguns municípios e agora a gente vai fazer um trabalho de disseminação dessas informações, para que o máximo possível de municípios, de estados, façam a adesão. Muito bacana, secretário. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo aqui no Brasil em Pauta. Hoje eu converso com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, aqui no Brasil em Pauta. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Secretário, teve também um decreto do presidente estabelecendo o PROTEGE, nesse bojo de ações do Maio Laranja. Fala um pouquinho para a gente sobre o PROTEGE. Isso, consideramos que é mais um grande avanço para a proteção da infância no nosso país. É o decreto PROTEGE Brasil, que é o programa de proteção integral de crianças e adolescentes. Na verdade, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem sobre esse fundamento da doutrina da proteção integral. Então, qual a ideia de um decreto de proteção integral? É um decreto que está abarcando no mesmo guarda-chuva, isso é muito bom para dar mais eficácia, mais eficiência para as políticas públicas, no mesmo decreto, no mesmo programa, as principais ações de proteção da infância. Então, dentro do decreto estão as ações do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência, que nós já falamos sobre isso, que vai orientar estados e municípios a implementarem também as suas ações. No mesmo decreto, também no mesmo programa, estão as ações de proteção das crianças indígenas em situação de vulnerabilidade, que é um tema que nos preocupa muito também, a criança indígena, ela sofre mais violações no nosso país do que a criança não indígena, e ela tem os mesmos direitos à proteção do que qualquer criança. Também no Protege Brasil está o Plano Nacional de Enfrentamento da Gravidez na Adolescência e do Risco Sexual Precoce, que é outra política pública muito importante, a gente precisa avançar nesse enfrentamento. Já diminuímos 18% a gravidez na adolescência no Brasil, desde 2019, mas os nossos indicadores ainda são altos, precisamos de estados e municípios implementando as ações do Plano Nacional. E, por último, o Pacto Nacional pela Redução da Letalidade, que eu também já mencionei, que é uma articulação com os estados para a gente empreender ações que diminuam a violência letal, que é a violência na sua pior forma, contra as nossas crianças. Ele acaba reunindo essas diferentes iniciativas. Exatamente, a gente reúne debaixo do mesmo guarda-chuva, e isso facilita para a gente, para a sociedade, aderir aos projetos, às ações, os estados vão poder fazer adesão, os municípios, mesmo organizações da sociedade civil, porque hoje, graças a Deus, nós temos um movimento da infância forte, são milhares de organizações sociais que trabalham na proteção da infância, vai ficar mais fácil nós comunicarmos as ações, eles aderirem no nosso Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, que também é uma inovação do Ministério, um grande sistema que abarca todas as iniciativas de defesa dos direitos humanos para todos os públicos, não só a criança, né? Então, dentro do Sistema Integrado, que é o CIND, vai estar lá o Protege Brasil, já está, na verdade, o Protege Brasil, à disposição da sociedade, para as nossas parcerias, para a disseminação dessas ações e dessas informações. Agora, em 2020, em 2021, perdão, o Observatório Nacional, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, recebeu mais de 18 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. e, nesse ano, mais de 6 mil. Essas denúncias, elas têm um público específico em termos... Envolve mais meninas do que meninos? Como que é o perfil do agressor? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse raio-x que vocês têm também, desse problema. Isso. A gente recebeu, no ano passado, mais de 100 mil denúncias de violência contra crianças, dessas, como você colocou, 18 mil relacionadas à violência sexual. Na verdade, isso é muito subnotificado. Para cada denúncia feita, existem algumas dezenas não feitas. Até porque envolve familiares. Exatamente. E aí, vou na direção da sua pergunta, o perfil, né? Infelizmente, 80% a 90% do abuso sexual, dos casos de abuso sexual, são intrafamiliares. Então, é importante a gente aqui romper com o mito de que o abusador sexual é aquela pessoa com distúrbio psiquiátrico, que está no sanatório, que está babando na esquina. Não é. Muitas vezes é uma pessoa próxima da família, de confiança da família, da criança. Às vezes é uma pessoa que a criança gosta porque existe o abuso, que é por sedução, por indução, por aproximação dessa criança. E o perfil da vítima, né? A gente tem aí, a partir dos 6 anos de idade, dos 6 aos 12, quando começam de fato... 12 aos 14, pelo que eu vi, são os maiores índices, né? São os maiores índices, mas a partir dos 6 anos já começa a ter os casos. E com mulheres é pior do que com homens. Até os 10, 11 anos é mais ou menos igual meninos e meninas. A partir da pré-adolescência vai 90% meninas, né? É um fenômeno que atinge principalmente o sexo feminino. Mas nós temos também tido casos, isso é estarecedor, cerca de aí quase um terço também de denúncias em que a vítima é uma criança da primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, as sequelas, nesse caso, as sequelas serão ainda maiores na vida dessa criança. É algo realmente intolerável. O abusador, é importante reforçar, muitas vezes é alguém acima de qualquer suspeita, é alguém de confiança... Ou seja, não necessariamente é uma pessoa doente. Não, aí é um tema também interessante que a gente precisa esclarecer. Complexo. Tem muito complexo, tem muita confusão, né? A pedofilia é um distúrbio psiquiátrico, existe um SID, um Código Internacional de Doenças para isso, incurável. Uma pequena parte dos abusos apenas que são feitas por pedófilos estruturados, que só sentem atração sexual por crianças. A maior parte dos abusos são por oportunidade. Então, a gente precisa entender isso, que são pessoas que têm uma relação normal com outras... Que não foram diagnosticadas com essa doença... E que podem... Tiveram uma oportunidade. Exatamente, abusar, ter essa relação abusiva. Mas nesse caso em que o perfil do agressor, ele está muito ligado a familiares ou pessoas próximas da família, aí é que aumenta a importância da denúncia por parte de um vizinho que presencia uma coisa estranha, ou um professor na escola que vê um comportamento diferente da criança, não é isso, secretário? Exatamente. Por isso, a gente precisa da vigilância social. Precisa que todo mundo esteja atento aos sinais identificadores. Porque a criança, Paulo, que sofreu uma violência, ela vai externalizar de alguma forma, ela não vai muitas vezes verbalizar, porque lembre que a criança que foi abusada, ela sente culpa, vergonha e medo. Mesmo ela sendo vítima, ela se sente culpada. Então, muitas vezes ela não vai verbalizar. Até porque o discernimento da criança é diferente do adulto. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela só vai saber que aquilo foi um abuso depois na vida adulta. Olha, o que aconteceu comigo atrás foi um abuso, eu achava que não tinha sido, que era um carinho, alguma coisa. Quer dizer, o alerta que tem que ser dado é, presenciou alguma coisa estranha, vizinho, professor, denuncie. Denuncie, porque hoje, em média, 94% das denúncias de violência contra a criança é um adulto que faz, criança e adolescente, né? Só em 6% do caso, aí vai ser um adolescente, ele mesmo denunciando uma violência sofrida. Então, o que a gente precisa? Adultos observando o comportamento de crianças. Existem sinais identificadores de que uma criança está sendo vítima de violência. E aí a gente conta muito, principalmente, com os professores, com profissionais de saúde. Inclusive, uma das ações do Ministério de Enfrentamento foi criar números especiais na nossa Ouvidoria Nacional para a classe de educadores, né? Eles têm o 1510, em homenagem ao dia do professor, 15 de outubro. E médicos também têm um tridígito só para eles, uma parceria com o Conselho Federal de Medicina. Por quê? Essas categorias têm um acesso privilegiado à criança e eles, percebendo comportamentos, sinais identificadores de que aquela criança é vítima de violência, precisa denunciar. Porque você pode estar salvando uma vida, você pode estar rompendo ali um ciclo de violência. Muitas vezes a criança sofre meses, anos, essa violência. Algumas crianças vão vir a óbito, inclusive, são muitos casos vítimas de uma violência mais grave. E uma denúncia pode quebrar o ciclo da violência. Então é importante, vizinhos, sociedade, educadores, médicos, enfermeiros, todos, ao menor sinal de violência contra a criança, não existe, diz que sem. Para encerrar, secretário, o ECA está completando 32 anos agora, em julho. Houve uma evolução, penso eu, nesse período. Esse maio laranja com muitas entregas do governo federal. E aqui o senhor falando de que a sociedade precisa participar desse processo também. Qual que é a análise que o senhor faz dessa problemática hoje? Evoluímos em relação ao passado? Precisamos melhorar para o futuro? Evoluímos, sim, nesses 32 anos. O ECA é considerado uma das melhores legislações do mundo na temática da infância. Pode melhorar em muitos pontos? Pode. Inclusive, há muitos projetos de lei na Câmara hoje, no Senado, tramitando-se com alterações do Estatuto. Mas ele traz em seu bojo a doutrina da proteção integral, para aqueles que nos assistem entenderem de uma maneira mais clara. Coloca a criança como prioridade absoluta, é um grande avanço do Brasil, isso está na Constituição também, inclusive. Coloca a criança como sujeito de direitos e não mais apenas como um objeto de intervenção. Criança é sujeito de direitos. E deixa claro que a criança e o adolescente estão em especial condição de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Precisam de proteção. E aí coloca um rol de direitos que devem ser assegurados para essa criança e esse adolescente. Saúde, educação, profissionalização, esporte, lazer, cultura, convivência familiar e comunitária. E no artigo 5º, deixa muito claro que nenhuma criança e adolescente do Brasil deve ser objeto de qualquer forma de violência, abuso, exploração, crueldade, opressão e negligência. Então, ele já deixa claro o que a sociedade brasileira quer para os seus filhos. E nesses 32 anos, avançamos em muitos pontos. Por exemplo, o Brasil foi um dos países que mais reduziu a mortalidade infantil no mundo. O Brasil aumentou muito o número de matrículas no ensino fundamental. Agora, obviamente, a pandemia atrapalhou um pouco esse processo. Houve uma redução. Mas nós temos uma tendência histórica de universalização do acesso à educação. O Brasil criou o sistema de garantia de direitos. Nós temos conselhos tutelares em praticamente todos os municípios brasileiros, eleitos pela comunidade, legitimados para fazer a proteção da infância em todos os territórios. Nós criamos um sistema nacional de adoção e de acolhimento de crianças. Hoje, nós temos mais pessoas na fila para adotar do que crianças disponíveis para adoção. Olha que conquista da sociedade. A gente pode zerar essa fila da adoção, né? De crianças esperando para serem adotadas. Então, avançamos muito, mas também temos muito ainda que avançar. E eu diria que talvez o tema que mais tenhamos que avançar é justamente o tema da violência. Porque, como eu falei, a criança e o adolescente, eles constituem o público que mais sofre violências no nosso país. Então, precisamos ainda criar um ambiente de proteção, de cuidado e de vigilância social. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. Prazer estar aqui. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta, aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho